A guinhada pastoral, às vezes ela é difícil, porque você pastoreia todo tipo de pessoa, de toda classe social. E as pessoas têm uma expectativa diferente sobre a vida pastoral, de como o pastor deve fazer as coisas. Nesse ponto, o pastor tem que ter muito equilíbrio, evite críticas. Toda história tem dois lados ou mais. Portanto, não acredite em tudo que ouvir. Procure apreciar as pessoas, conhecer suas instalações, tradições, por mais que mais tarde você seja levado a fazer mudanças. Proceda cautelosamente com aquelas pessoas que claramente querem se tornar suas confidentes. Com poucos meses, podem se tornar suas inimigas. Mas leve em consideração, Tito capítulo 3, versículo 10. Se alguém provoca divisões, advirta uma primeira vez, uma segunda vez. Depois disso, rejeite. O pastor, ele deve cuidar das ovelhas. Isso garante a multiplicação do seu rebanho. Provérbios capítulo 27, versículo 23. Procure conhecer o estado das tuas ovelhas. E põe o teu coração sobre o teu rebanho. Jeremias capítulo 3, versículo 15. E vos darei, pastores, segundo o meu coração, que apacentem consciência e com toda inteligência. A pessoa que é chamada para o ministério e que está começando agora, você tem que entender que Deus não trabalha de acordo com a ótica humana. Às vezes, Deus nos coloca no deserto e às vezes nos joga no mar, antes mesmo de conhecer a maresia. Mas eu quero dizer que o importante é começar no estreito, porque quando você chegar no lar, você vai saber se adaptar. Aqueles que começam no lar, quando se colocam no estreito, ele começa a dizer que as proporções do lugar são despavoráveis, que as condições não dão para ficar. Então, comece no estreito, comece numa casquinha de fósforo, que você vai saber se adaptar. E a vida pastoral, ela é assim. O pastor, ele é pai, engenheiro, ele é professor. A vida pastoral é dessa forma. Espero estar contribuindo para você que está começando agora, para você que é o novo pastor. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho da notificação, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe nas redes sociais.